Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360 e também um dos fundadores da Acordar Desenvolvimento Humano e hoje eu estou aqui no vídeo 46 para compartilhar com você o que fazer com pessoas resistentes a mudanças, o que fazer? Eu escrevi aqui três passos para você quebrar essa resistência, mas antes de eu falar desses três passos, eu quero falar para você por que eu tive a ideia de gravar esse vídeo sobre pessoas resistentes, eu não sei se você sabe, eu por 20 anos trabalhei junto com meu pai numa empresa familiar, 20 anos, sei lá cara, muito tempo, eu trabalhei com meu pai até os 35 anos, nesse exato momento desse vídeo eu tenho 40, fazendo 41 e eu trabalhei com meu pai desde os 12 anos de idade e meu pai é um exemplo de líder para mim, um exemplo de crescimento, um exemplo de evolução, de construir patrimônio, de valorização, enfim, agora tem um detalhe, a gente tem uma diferença de idade, óbvio, meu pai é um baby boomer e eu sou uma geração Y e a Kizze está querendo passar aqui, né? vai lá Kizze, passa e na passarela Kizze, quem que é a Kizze? A Kizze é meu braço gente, vem cá a Kizze. Oi gente, fala oi gente. Oi gente. Muito bem. Eu vou fazer isso. Vai. Muito bem. O que eu quero falar com você? Meu pai, ele é um baby boomer, nasceu aí na década de 50, um cara super forte, trabalhador, dedicado, focado, protetor, seguro e trabalhando com ele eu aprendi que eu precisava driblar algumas coisas para poder ter melhores resultados junto dele. Convencer meu pai não era algo simples, não é algo simples. Eu preciso vir com números, com dados, eu preciso vir com coisas palpáveis para ele poder realmente assimilar essa ideia e, enfim, tocar para frente. Hoje eu não trabalho mais com meu pai, mas eu aprendi, eu desenvolvi essa habilidade. Eu vou compartilhar com você para quê? Para te evitar tempo. Então de 12 até 35 anos, 24 anos, ou seja, eu demorei. Ao longo de 24 anos eu fui desenvolvendo essa habilidade que eu vou compartilhar com você. Beleza? Vamos lá então. O primeiro passo para lidar com pessoas que são resistentes à mudança. Eleve o nível de clareza dessa pessoa e revele para ela quais são as suas expectativas em relação a ela. E olha, veja bem, que eu estou falando que eu fazia isso com o meu pai, que na hierarquia da empresa, por mais que a gente trabalhasse junto, ele era quem eu respeitava, ele estava acima de mim. Mas eu, por muitas vezes, eu elevei a clareza dele dizendo para ele o que eu esperava exatamente dele dentro da empresa. Eu lembro que uma vez a gente estava querendo implementar um segmento novo na empresa, a gente tinha uma loja de material de construção, tem ainda a loja de material de construção, e eu queria implementar um segmento novo na empresa. Qual é a minha expectativa dele em relação à implementação desse novo setor na empresa? Eu falei, eu deixei muito claro para ele. Então você pode fazer isso tanto com pessoas que estão acima, seus líderes, e você vai fazer isso também com as pessoas da sua equipe. Pô, isso é fantástico, cara. Se ele estiver resistente à mudança, esclarece para ele qual é a sua expectativa dele nessa mudança. A sua expectativa em relação a ele na mudança. Segundo passo fundamental. Mostre qual é o papel dele dentro desse projeto. Dentro da corporação, dentro da equipe, dentro do projeto, não importa qual é o contexto. O que importa é que você precisa mostrar qual é o papel dele. Quais são as virtudes, os talentos, o papel, o desempenho dele dentro disso aí. Ah, mas é que aqui, nessa empresa, a vida, cara, isso é mimimi, isso é conversa. Você pode mostrar para a pessoa qual é o papel dele dentro dessa situação exatamente. Terceiro passo. Monte um plano de ação conjunto. Se você é líder e você está falando com uma pessoa da sua equipe que está resistente a uma mudança, monte um plano de ação com ele. Ontem eu falei sobre plano de ação, eu estou falando de novo. Por quê? Porque não adianta nada enfiar uma pessoa dentro de uma sala de reunião e falar, 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 falar. Se eu não montar um plano de ação com ele e criar uma responsabilidade mútua. Por quê? Se eu sou líder dessa pessoa, é responsabilidade minha também elevar o nível de execução, o nível de resultado e o nível de performance dele. Se eu sou o liderado e eu estou respondendo para o meu gerente, para o meu diretor, não importa, eu também vou chamar ele para um plano de ação conjunto, um plano de ação mútuo, porque eu preciso do apoio dele, do respaldo dele diante dessa situação. Três passos bem simples. Eu fiz isso, eu demorei ao longo de 24 anos, eu construí esse conceito dentro da minha vida. Esse conceito eu estou compartilhando com você, porque para você que é um líder e que realmente atua em todas as áreas e que tem bom relacionamento, tanto com a sua chefia, com a sua equipe, com os seus pares, você precisa desses três conceitos bem estabelecidos para que você simplifique e melhore a qualidade de vida do seu trabalho, melhore a sua qualidade de vida do trabalho. Esse é o papel. E recentemente eu descobri que esse projeto dos 365 dias tem como missão melhorar a sua qualidade de vida do trabalho. Você melhora isso, você impacta positivamente as pessoas que você mais ama. Se você gostou dessa dica de hoje, desses três passos para você lidar com pessoas resistentes, deixe um curtir e um comentário aqui embaixo. E se você tem alguma dúvida a mais, quer saber mais sobre esse assunto, de como eu lidei com a minha vida profissional de empresa familiar, pode deixar sua pergunta aqui, vai ser uma honra para mim responder. Um grande abraço, a gente se vê amanhã no vídeo 46. E que eu já estou com ele no script aqui, já vou gravar. E ele vai falar sobre os estágios de performance segundo Bruce Tuchman da Universidade de Ohio. Até amanhã. E aí E aí